Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer a instalação do software MicroSiga Proteus. Primeiramente, vocês tem que ter o CD da instalação, o CD do software. Geralmente quem trabalha na área consultor tem. Quem não tiver, vou tentar disponibilizar o link para download aqui no nosso site. Ok? Então vamos entrar aqui no CD. Vamos clicar no dificultável. Instalador automático. Aqui a gente vai ter o TOTUS Application Server, o Smart Client, o DBAxis, o TOTUS Office Interface, o Proteus Search e o Help. Vamos instalar primeiramente o Server. Ele vai abrir o Assistente. Aqui, na pasta de destino, se a sua mídia tiver o Proteus 10 separado, entra aqui em procurar e junta, porque não é legal. E já aproveita e copia esse caminho aqui. Aí, vai dar o Next. Aí, nessa parte aqui do Proteus Data, coloco o Proteus Data dentro do diretório Proteus 10. Porque o Proteus Data vai ser o ambiente, né? Não é bom ficar fora. Não tem nenhum problema se ficar, mas não é bom. Então, vou aconselhar eu vou deixar dentro. Aqui, você vai escolher o banco de dados SQL, né? Que é o SQL, Oracle, Postgre, todos os padrões SQL. E, idioma do RPO deixa português, país disponível no Brasil. Ah, esqueci de dizer no começo da nossa videoaula aqui. A gente vai instalar o Proteus, utilizando o SGDB Microsoft SQL Server. Ok? Aqui, essa parte aqui do desejo de instalar as DDLs, deixa não, avança, confere os dados, beleza? Então, Next. E vai instalar. Essa parte aqui, bem tranquila. Não tem muito segredo. Na verdade, não tem segredo nenhum. Só vai ser um pouquinho complicado. Eu não diria complicado. A gente vai precisar um pouquinho mais de atenção na parte de configurar o INI, né? Do server. Mas é tranquilo também. Está instalando os arquivos. Está instalando o RPO agora. O RPO é o repositório de objetos. Onde fica todos os objetos do Proteus. Todas as fontes que a gente cria. Todas as telas, né? As interfaces. Ficam aí dentro do RPO. Cristal no cristal. As integrações que ele tem. Relatórios. Estão as documentações agora. Copiando os arquivos na system. System load. Importante. Quando a gente apagar as nossas tabelas. Acidentalmente. Intencionalmente. Ele recriar, né? Ele recria tudo. É muito bom. Essa parte aí. Ligiaria da TOS. Foi muito boa. Está acabando, gente. 100%. Beleza? Ele vai perguntar aqui o servidor. E a porta. Servidor de licenças. Como a gente vai utilizar uma licença teste. Você só dá OK. Não clica nada. Proteus. Por default. Vem duas licenças testes. Para a gente. Brincar. Aqui ele vai perguntar. Desiste executar o assistente de configuração do TOTUS Application no server agora? Você dá não. A gente vai fazer isso manualmente. Ok? Não concluir. Beleza. Está feita essa parte. Agora antes de continuar. Eu acho melhor a gente instalar o SQL. Acho melhor não. O procedimento correto. É a instalação do SQL. Você pode fazer isso antes de instalar o proteus. Não tem problema nenhum. Ok?